Mais 500 reais do Supergiros Brasília, Clóvis Mascarenhas, que vem de Ceilândia. Ceilândia é uma cidade que sempre está aqui no programa. Sua felicidade, né, Clóvis? Estou muito feliz, ganhei, né? Não perde uma semana, Clóvis. Esses 500 eu não perco uma semana, e esses 500 eu vou comprar tudo de cartela. Ah, e Deus quiser. Tem Toyota Corolla, tem muita novidade vindo por aí, e você pode ser ganhador novamente. Não, vai dar certo. Toda noite coloca o olho no chão, peça a Deus, é isso aí. Muito bem. E o segredo para ganhar? Conta para quem está em casa. Tem que comprar, compra sempre. Eu vou pegar os 500 e vou comprar. Muito bem. Ele está animado na vida, ele quer continuar comprando, comprando e comprando. Faça como ele. Compre, acredite na sorte. É só comprar. Muito bem, capitalzinho, entrega para ele o prêmio. 500 reais, capital de prêmios. Sete anos realizando sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí